Porrô, porrô, tá lento, suigado, suigado, suigado Ei, tia noizé, simbora, vandinho na guitarra Ei, tia guitarra manhosa, hein, vai Eu tô chegando nessa festa, o batidão já tá pro lado Eu tô no meio misturado desta magaceira Só tá frio com mulherada, pode crer que eu tô no meio dessa folha Só tá faltando você pra completar a alegria Não tem conversa, mulherada, tá no clima, tá curtindo com a gente, porque eu também tô Eu não quero saber de nada, vou curtir com a mulherada, eu quero pavê Eu tô curtindo, eu tô no meio misturado, eu tô de boa Curtindo a nossa farra Eu tô no meio misturado, eu tô curtindo, eu tô de boa No meio dessa mulherada Eu tô curtinho, eu tô no meio misturado, eu tô de boa Curtinho no meio dessa pá Eu tô no meio misturado, eu tô curtinho, eu tô de boa Curtinho com amor nem nada Eu tô chegando nessa festa, o batidão já tá colado Eu tô no meio misturado, nessa bagaceira Só tem trevo com mulherada, bora e clica, eu tô no meio dessa folia Só tá faltando você, pra completar a alegria Não tem conversa mulherada, tá no rumo, tá curtindo com a gente, porque eu também tô Eu não quero saber de nada, eu vou curtir com a mulherada, só quero paz Eu tô curtinho, eu tô no meio misturado, eu tô de boa Curtinho indo na nossa pá Eu tô no meio misturado, eu tô curtinho, eu tô de boa No meio dessa mulherada Eu tô curtinho, eu tô no meio misturado, eu tô de boa Curtinho indo na nossa pá Eu tô no meio misturado, eu tô curtinho, eu tô de boa No meio dessa mulherada Eu tô curtinho, eu tô no meio misturado, eu tô de boa Curtinho no meio dessa pá Eu tô no meio misturado, eu tô curtinho, eu tô de boa Eu tô de boa, curtindo com essa mulherada É nóis aí, meu irmão Chegando, chegando, chegando Hoje eu vou sair, eu vou curtir, eu vou parriar Vou cair na ganda e sem ter hora pra voltar Vou tomar cerveja e dar uma zaradinha Vou beijar na boca e na saco, nas gatinhas Na pisada, na pisada, na pisada dos moleques É nesse swing e todo mundo mexe na pisada Na pisada, na pisada dos moleques É nesse swing e todo mundo mexe na pisada Na pisada, na pisada dos moleques É nesse swing e todo mundo mexe na pisada Na pisada, na pisada dos moleques É nesse swing e todo mundo mexe É bola, é bola, é bola mulherada Aqui eu tô chegando, não é pra ficar parado É bola, é bola, é bola mulherada Aqui eu tô chegando pra cair nessa balada Ah, moleque, ah, moleque O barulho é esse e todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 periquete Hoje eu vou sair, eu vou curtir, vou farriar Vou cair na ganda, é sem ter ouro pra voltar Vou tomar cerveja e dar uma zaradinha Vou beijar na boca e dançar com uma gatinha Na pisada, na pisada, na pisada dos moleques É nesse swing e todo mundo mexe na pisada Na pisada, na pisada dos moleques É nesse swing e todo mundo mexe na pisada Na pisada, na pisada dos moleques É nesse swing e todo mundo mexe na pisada Na pisada, na pisada dos moleques É nesse swing e todo mundo mexe É bola, é bola, é bola mulherada Aqui eu tô chegando, não é pra ficar parado É bola, é bola, é bola mulherada Aqui eu tô chegando pra cair nessa balada Ah, moleque, ah, moleque O barulho é esse e todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 periquete Ah, moleque, ah, moleque Ah, moleque, ah, moleque O barulho é esse e todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 periquete Ah, moleque, ah, moleque O barulho é esse e todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 periquete É nóis aí, moleque Só no sapatinho aí, ó E vem chegando, chegando, chegando Forró, forró, tá lento, suigado Mais uma paixão Mais uma nossa Sucesso E hoje não te quero mais Esquece e vai lá Vejo que me esqueceu Mas depois não consegue mais viver Tudo que você falou de mim Não quero mais saber E é que é ruim de lembrar Eu sei Não quero mais saber De você Pode implorar Mas não vou voltar Pra você Não quero mais saber De você Pode implorar Mas não vou voltar Pra você Ainda em apaixonada Por Deus Rochas E hoje não te quero mais Esquece e vai lá Vejo que me esqueceu Mas depois não consegue mais viver Tudo que você falou de mim Não quero mais saber E é que é ruim de lembrar Eu sei Não quero mais saber Não quero mais saber De você Pode implorar Mas não vou voltar Pra você Não quero mais saber De você De você Pode implorar Pode implorar Mas não vou voltar Pra você Mas não vou voltar Mais uma paixão Mais uma paixão Eu quero você Eu quero mais saber Eu quero mais saber Eu quero mais saber Para pedir seu telefone, pra gente conversar Está gravado na cabeça, pra marcar digitais Eu não te conto na balada, quero provar que sou legal E pra dizer um oi, não consegui te achar Para pedir seu telefone, pra gente conversar Está gravado na cabeça, pra marcar digitais Eu não te conto na balada, quero provar que sou legal O circo nossa, pra você dançar, se apaixonar Sente seu perfume uma só vez, eu quero você aqui Aquela noite na balada, você deixou uma casa em mim Eu me apaixonei por você, depois daí eu não consegui mais te encontrar E pra dizer um oi, não consegui te achar Para pedir seu telefone, pra gente conversar Está gravado na cabeça, pra marcar digitais Eu não te conto na balada, quero provar que sou legal E pra dizer um oi, não consegui te achar Para pedir seu telefone, pra gente conversar Está gravado na cabeça, pra marcar digitais Quero te encontrar na balada, é um problema que sou legal Ah, 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 ah Porro, 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 talento suigado Falou de dinheiro, tô quebrado, hein Meu Deus do céu, ah, ah, ah Alô, Zézinho Oi, eu também tô quebradaço, hein Tá sobrando só o pitão pra tu botar Ah, 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 ah Dinheiro é bom, faz a diferença Quem tem dinheiro, gasta e eu senta quem é quebrado Vivi na contramão, andar de carro velho sem nenhum custão Dinheiro é bom, faz a diferença Quem tem dinheiro, gasta e eu senta quem é quebrado Vivi na contramão, andar de carro velho sem nenhum custão Quem tem dinheiro, sai no fim de semana De carro importado e montado na grana De paredão ligado, arrodeado de mulher Quem tem dinheiro, faz tudo o que quiser Eu que sou quebrado, não tem jeito não Vou pro boteco e leva só o ventão Tomo uma cerveja e fica sem dinheiro Sem nenhum trocado pra passar lá no coteiro Dinheiro é bom, faz a diferença Quem tem dinheiro, gasta e eu senta quem é quebrado Andando a contramão, andar de carro velho sem nenhum custão Dinheiro é bom, faz a diferença Quem tem dinheiro, gasta e eu senta quem é quebrado Vivi na contramão, andar de carro velho sem nenhum custão Dinheiro é bom, faz a diferença Quem tem dinheiro, gasta e eu senta quem é quebrado Vivi na contramão, andar de carro velho sem nenhum custão Dinheiro é bom, faz a diferença Quem tem dinheiro, gasta e eu senta quem é quebrado Vivi na contramão, andar de carro velho sem nenhum custão Quem tem dinheiro, ganha no fim de semana De carro importado e montado na grana De paredão ligada, rodeado de mulher Quem tem dinheiro, faz tudo o que quiser Eu que sou quebrado, não tem jeito não Vou pro boteco e leva só o ventão Tomo uma cerveja e fica sem dinheiro Sem nenhum trocado pra passar lá no coteiro Dinheiro é bom, faz a diferença Quem tem dinheiro, gasta e eu senta quem é quebrado Vivi na contramão, andar de carro velho sem nenhum custão Dinheiro é bom, faz a diferença Quem tem dinheiro, gasta e eu senta quem é quebrado Vivi na contramão, andar de carro velho sem nenhum custão Porro, 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 talento suingado Talento suingado E vem dançar com nós É o talento suingado pra você curtir Um dia tão lindo do sol de verão Você do meu lado e essa louca é paixão O que mais vou querer? Curtindo as férias lá em Salvador Enquanto de fada é o nosso amor Os problemas eu quero esquecer Você é meu mundo, é meu paraíso É tudo de bom que aconteceu comigo É a razão do meu viver Em cada palavra os meus sentimentos Vamos curtir esse nosso momento O céu e o mar e eu amando você Oh meu amor, vem que eu te amo Oh meu amor, vem que eu te quero Oh meu amor, vem que eu te quero Não dá pra ficar sem você Um dia tão lindo do sol de verão Você do meu lado e essa louca é paixão Você do meu lado e essa louca é paixão O que mais vou querer? Curtindo as férias lá em Salvador Um conto de fada é o nosso amor Um conto de fada é o nosso amor Dois problemas eu quero esquecer Você é meu mundo, é meu paraíso É tudo de bom que aconteceu comigo É a razão do meu viver Em cada palavra os meus sentimentos Vamos curtir esse nosso momento O céu e o mar e eu amando você Oh meu amor, vem que eu te amo Oh meu amor, vem que eu te quero Não consigo te esquecer Oh meu amor, vem que eu te amo Oh meu amor, vem que eu te quero Não dá pra ficar sem você Oh meu amor, vem que eu te amo Oh meu amor, vem que eu te quero Não consigo te esquecer Oh meu amor, vem que eu te amo Oh meu amor, vem que eu te quero Não dá pra ficar sem você Oh meu amor, vem que eu te amo Não dá pra ficar sem você Oh meu amor, vem que eu te amo 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 Eu te amo Oh meu amor, vem que 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 eu te amo 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 E aí ó Vamos lá Eu te amo 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 Olha o bambu lascado aí ó, só no suingado aí ó, só no sapatinho, só no sapatinho Essa é a dança do bambu lascado, a nova dança do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado, a nova dança do bambu lascado Você chegou, o bambu lascou, no requebrado do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado, a nova dança do bambu lascado Você chegou, o bambu lascou, no requebrado do bambu lascado Corróa que hoje vai ser de lascar, chegou a multidão e já quer entrar O povo tá pedindo pra tocar, a nova dança do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado, a nova dança do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado, a nova dança do bambu lascado Você chegou, o bambu lascou, no requebrado do bambu lascado E lascou mesmo hein? Só no sapatinho, só no sapatinho Essa é a dança do bambu lascado, a nova dança do bambu lascado Você chegou, o bambu lascou, no requebrado do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado, a nova dança do bambu lascado Você chegou, o bambu lascou, no requebrado do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado, A nova dança do bambu lascado, Você chegou e o bambu lascou, No requebrado do bambu lascado. Essa é a dança do bambu lascado, a nova dança do bambu lascado Você chegou e o bambu lascou, no requebrado do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado, a nova dança do bambu lascado Você chegou e o bambu lascou, no requebrado do bambu lascado Simbora balançar, é o bambu lascado aí ó Tchau! Talento Zunigado Talento Zunigado Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente E parei e pensei E busquei um novo amor Achei e gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou E a dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente E parei e pensei E busquei um novo amor Achei e gostei E amei que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou E a dor que você me causou O meu novo amor curou Talento suingado Talento suingado Já está confirmado E vai ter festa na boate O carro de som Já anunciou É pura ostentação Só vai ter mulher top Curtir de boa Nessa aqui eu vou que vou Está confirmado Mas tem festa na boate O carro de som Já anunciou É pura ostentação Só vai ter mulher top Curtir de boa Nessa aqui eu vou que vou Eu já lavei o carro Regulei o som Vou buscar a mulherada E tomar banho de chão Com dinheiro no bolso Louco pra gastar Nós aceitamos o que tem O que nós queremos é luxar Já lavei o carro Regulei o som Vou buscar a mulherada E tomar banho de chão Com dinheiro no bolso Louco pra gastar Nós aceitamos o que tem O que nós queremos é luxar É muita luxura Por ostentação Pra quem dizem Banho de chão Com dinheiro no bolso O que fazer com dinheiro Ele foi feito pra gastar Nós aceitamos o que tem O que nós queremos é luxar É muita luxura Por ostentação Pra quem dizem Banho de chão Com dinheiro no bolso Feito pra garçar, mas você tá com tequila Com champanhe ou de pá Alô Carlos do Bonde dos Meninos, aquele abraço Já está confirmado e vai ter festa na boate O carro de som já anunciou É pura aceitação, só vai ter mulher top Curti de boa nessa aqui, eu vou que vou Está confirmado e vai ter festa na boate O carro de som já anunciou É pura aceitação, só vai ter mulher top Curti de boa nessa aqui, eu vou que vou Já lavei o carro, regulei o som Vou buscar a mulherada e toma bandichandão Com dinheiro no bolso, louco pra gastar Nós aceitamos o que tem, o que nós quer é luxar Já lavei o carro, regulei o som Vou buscar a mulherada e toma bandichandão Com dinheiro no bolso, louco pra gastar Nós aceitamos o que tem, o que nós quer é luxar É muita luxura, é pura ostentação Pra que dizer em banho de chandão O que fazer com o dinheiro, ele foi feito pra gastar Nós aceitamos o que tem, o que nós quer é luxar É muita luxura, é pura ostentação Pra que dizer em banho de chandão O que fazer com o dinheiro, ele foi feito pra gastar Nós aceitamos o que nós queres, o que nós queres, o que nós queres Forró, forró Talento swingado Talento swingado Oh nós aí de novo, hein Olha o batidão, olha o swingão Não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom Olha o batidão, olha o suingão Não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom A praça tá lotada, cheirinha de mulher Do jeito que nós gosta, do jeito que nós quer E tá bebendo, tá dançando, subindo o correirão Por isso eu te peço, não vai embora não A praça tá lotada, cheirinha de mulher Do jeito que nós gosta, do jeito que nós quer E tá bebendo, tá dançando, subindo o correirão Por isso eu te peço, não vai embora não Olha o batidão, olha o suingão, não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom Olha o batidão, olha o suingão, não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom Ei mulher, vem pra cantar comigo, meu parceiro Josafá O forró tirando onda hein, chega mais E olha o batidão, olha o suingão, não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom E olha o batidão, olha o suingão, não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom E olha o batidão, olha o suingão, não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom A praça tá lotada, cheia de mulher, do jeito que nós gosta Do jeito que nós quer e cada pelo tá no santo, subindo pro herão, não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom A praça tá lotada, cheia de mulher, do jeito que nós gosta, do jeito que nós quer e cada pelo tá no santo, subindo pro herão Não vai, não vai, não vai embora não E olha o batidão, olha o suingão, não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom E olha o batidão, olha o suingão, não vai embora não, fica aqui que aqui tá bom Alô galera do Talento Suingado, sucesso pra vocês Alô Teolito Produções, hein E o forró tá animado, hein Forró, forró, Talento Suingado Nem um novo amor, tão bonito como for Nunca vai ser lindo assim Não vai ser igual você Que me entende sem dizer Este amor que não tem fim Hoje olhando pra você Vou por tudo que eu sentia É paixão, é muito mais É a minha vida Eu já não vivo sem ti Eu não podia esquecer Tudo que eu queria agora Fica perto de você Tudo que eu queria agora Fica perto de você Esse amor foi tudo e muito mais Não há nada que desfaz A força da paixão Tudo ainda está presente Em nossos corações Tudo ainda está presente Tudo ainda está presente Nenhum novo amor, tão bonito como for, Nunca vai ser lindo assim. Não vai ser igual você, que me entende sem dizer, Este amor que não tem fim. Hoje olhando pra você, voltou tudo que eu sentia. É paixão, é muito mais, é a minha vida. Eu já não vivo sem ti, eu não pude esquecer, Tudo que eu queria agora, fica perto de você. Tudo que eu queria agora, fica perto de você. Este amor foi tudo e muito mais, não há nada que desfaz, A força da paixão. Tudo ainda está presente, em nossos corações. Tudo ainda está presente, em nossos corações. Esse amor foi tudo e muito mais, não há nada que desfaz, A força da paixão. Tudo ainda está presente, em nossos corações. Tudo ainda está presente, em nossos corações. É um forró, talento, suingado, pra você curtir. É um forró, talento, suingado, suingado. É um forró, talento, suingado, suingado, suingado. Cê quer sair com nós, que é Joe? Hoje lá é o clube do... Cê quer tomar cachaça? Rolar pro nosso que já é. Se liga, mano. Se liga, mano. O bagulho é louco, eu vou dizer, não tô que é. Os manobel tão pulando, caiu na fita, já é. Hoje tem movimento lá no frevo, mano. Não está no padrão, na pura ostentação. Colando a sociedade na quebrada, meu irmão. Aqui não tem treta, aqui não tem caô. As menina cola com nós, porque já é o terror. Não está no padrão, na pura ostentação. Colando a sociedade na quebrada, meu irmão. Aqui não tem treta, aqui não tem caô. As menina cola com nós, porque nós é o terror. Eu liguei pros pivete, pra colar no quebrado. O frevo tá começando, as torpe tá sonhada. Cê quer sair com nós, que é Joe? Hoje lá é o clube, Joe. Cê quer tomar cachaça? Rola conosco, já é Joe. Cê quer sair com nós, que é Joe? Hoje lá é o clube, Joe. Cê quer tomar cachaça? Rola conosco, já é. Ha, 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 ha. Cabradinha, cabradinha, quem? É o forró talento, swingada, navegada. Bora que é sucesso! Cê quer sair com nós, que é Joe? Hoje lá é o clube, Joe. Cê quer tomar cachaça? Rola conosco, já é. Rola conosco, já é. Cê quer sair com nós, que é Joe? Hoje tem movimento lá no frevo, mané. Gostar no padrão, na pura ou sentação colando a sociedade na quebrada, meu irmão. Aqui não tem treta, nós hoje é do caô. As mina cola conosco, porque nós é o terror. Gostar no padrão, na pura ou sentação colando a sociedade na quebrada, meu irmão. Aqui não tem treta, aqui não tem caô. As mina cola conosco, porque nós é o terror. Cê quer sair com nós, que é Joe? Hoje lá é o clube. Cê quer tomar cachaça? Rola conosco, já é. Cê quer sair com nós, que é Joe? Hoje lá é o clube. Cê quer tomar cachaça? Rola conosco, já é. Porró. 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 Talento suingado. Talento suingado. Talento suingado. Meu amigo louco rolou, vim pedir sua atenção Vim falar de um grande amor, que pouco tempo acabou Mas feriu meu coração, a saudade dói demais Não consigo te esquecer, vim falar desta paixão Meu amigo louco torou, eu preciso de você Eu perdi seu endereço, não tem como te encontrar Eu perdi seu telefone, só você pra me ajudar Meu amigo louco torou, diga pra ela Meu amigo louco torou, diga a verdade Fala pra ela, veja só como eu estou Diga pra ela, meu amigo louco torou Diga a verdade, fala pra ela, veja só como eu estou Alô Robson, valeu parceiro Meu amigo louco torou, vim pedir sua atenção Vim falar de um grande amor, que pouco tempo acabou Mas feriu meu coração, a saudade dói demais Não consigo te esquecer Vim falar desta paixão, meu amigo louco torou Eu preciso de você Eu perdi seu endereço, não tem como te encontrar Eu perdi seu telefone, só você pra me ajudar Tocando esta canção Tocando esta canção, fala pra ela Meu amigo louco torou, diga a verdade Fala pra ela, veja só como eu estou Diga pra ela, meu amigo louco torou, diga a verdade Fala pra ela, veja só como eu estou Diga pra ela, meu amigo louco torou, diga a verdade Fala pra ela, veja só como eu estou Fala pra ela, meu amigo louco torou, diga a verdade Pesadinha sangara, simbó A pisada dos moleques Ei tchau Só moleque doido Só moleque doido Só moleque doido dá um grito e sai do chão Sai moleque doido e se liga, tá muito bom Sinto a batida, amava, amava, salva o som Entra nessa fita que as minhas vão dançar O barulho é esse, calo, pico, vem pra cá Não fica aí dançando, véi Tanto obedece, liga, moleque, pro de cega, levanta a poeira Pega uma gatinha e dá um play Arrocha o nó com ela e vem dançar aqui no meio Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido tá dançando o forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido dá um grito e sai do chão Saca no sapatinho aí, ó Eita Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido tá dançando o forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido dá um grito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido tá dançando o forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido dá um grito e sai do chão Tá moleque doido, se liga, tá muito bom Sinto a batida, amemala, solta o som Entra nessa fita que as minhas vão dançar O barulho é esse, calo, pico, vem pra cá Não fica aí dançando, véi Tanto bobeira, se liga, moleque doido Chega, levanta a poeira Pega uma gatinha e dá um play Arrocha o nó com ela e vem dançar aqui no meio Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido tá dançando o forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido dá um grito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido tá dançando o forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido dá um grito e sai do chão Cibó Solta o sapatinho aí Forró talento, swinga Na pisada do juleiro Forró talento, swingado pra vocês Na pisada do juleiro Viver, te querer, sem poder te tocar Um batinho, uma paixão, uma deprida nada Só penso em você, só quero te amar Será que estou amando uma pessoa errada? Sei que um dia magoei você E muitas vezes eu te fiz chorar Mas meu amor procura entender Estou aqui e quero te amar Vem me dar a boca, eu nunca te dei Fiz bem baixinho que eu me apaixonei Viajar no paraíso Por desbeleza natural Viajar de compromisso Sem ter manchete de jornal Viajar no paraíso Por desbeleza natural Viajar de compromisso Sem ter manchete de jornal Na 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 eu vou Vou te dar amor que eu nunca te dei Dizer pra você Dizer pra você Dizer pra você que eu me apaixonei Viajar no paraíso Viajar no paraíso Por desbeleza natural Viajar de compromisso Sem ter manchete de jornal Viajar no paraíso Viajar no paraíso Por desbeleza natural Viajar sem compromisso Sem ter manchete de jornal Sem ter manchete de jornal Viajar no paraíso Viajar no paraíso Viajar no paraíso Eu arrumei a namorada dos meus sonhos Tá tudo lindo, tão perfeito, não dá pra explicar A química que rolou entre a gente Você tocou minha boca e meu corpo ficou quente Não sei serviço, mas tá forte o sentimento Toda vez que eu saio é só pra te encontrar Minha boca tem seu rosto de novo, de novo, de novo Satisfação por te conhecer e o prazer vem depois de beber Eu te amo, pinga, com você a vida é mais colorida Seu bolo não fica melhor ainda É bom porque é fácil de encontrar Eu te amo, pinga, com você a vida é mais colorida O bolo e mão fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Se desce o amor a lua Eu arranjei a namorada dos meus sonhos Tá tudo lindo, tão perfeito, não dá pra explicar Química que rolou entre a gente Você tocou minha boca e meu corpo ficou quente Não sei serviço, mas tá forte o sentimento Toda vez que eu saio é só pra te encontrar Minha boca tem seu rosto de novo, de novo, de novo Satisfação por te conhecer e o prazer vem depois de beber Eu te amo, pinga, com você a vida é mais colorida Seu bolo não fica melhor ainda É bom porque é fácil de encontrar Eu te amo, pinga, com você a vida é mais colorida Seu bolo não fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Eu te amo, pinga, com você a vida é mais colorida Seu bolo não fica melhor ainda É bom porque é fácil de encontrar Eu te amo, pinga, com você a vida é mais colorida Seu bolo não fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Se desce eu ia morar no bar Eu te amo, pinga, com você a vida é mais colorida